Pensando na integração da família, juntamente com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, o Dia da Família na Escola já se tornou uma tradição e, como sempre, foi um sucesso. Os pais foram à escola para conhecer as atividades e projetos que os filhos vêm desenvolvendo ao longo do ano. Esse dia, na verdade, ele foi instituído pelo Movimento Santa Catarina pela Educação, e startou com esse projeto. Então, Santa Catarina foi um dos primeiros estados do Brasil onde ele instituiu um Dia da Família na Escola. O intuito principal é justamente promover um momento onde os pais possam estar junto com seus filhos. Promover um evento diferente, onde a gente, às vezes, vai deixar um pouquinho a tecnologia, o celular, o WhatsApp, essas coisas de lado, para a gente desenvolver brincadeiras, conversar um pouco, um dia diferente. Na instituição, as famílias puderam fazer parte do cotidiano dos seus filhos, visitando as salas e os projetos que são realizados com os alunos, conhecendo melhor com uma breve explicação feita pelos professores. Olha, hoje eles estão mostrando o resultado de um belíssimo trabalho, onde que eles fizeram as pesquisas. Cada grupo recebeu um país que fala a língua portuguesa, e aí, com isso, eles buscaram um pouquinho das culturas e como que é nesse país, trazendo um pouquinho até da questão da comida, né, da culinária, da vestimenta, e até chamando um pouquinho a atenção da parte turística, se um dia quisermos ir visitar esse país. Você vir para uma oficina que você talvez nem conheça, nunca tenha feito nada sobre, e sair daqui com um brinde que você mesmo confecciona, que você mesmo compreende a máquina, aprende sobre coisas que você nunca viu, nunca teve experiência, eu acho que é muito legal. Quando a pessoa sair daqui ali fora e você dá uma olhadinha, ela está vibrando com o brinde que ela mesmo fez, é muito legal. Foi feito jogos com material reciclado. Aí as crianças do programa Crescer desenvolveram na sala todos os jogos, muitos já são jogos bem conhecidos, e trouxeram hoje para as famílias. Criançados, eles adoram, né, a brincadeira, o esporte, trazer o pai junto, então, para participar, para eles é uma alegria. Então é importante esse contato, né, esse envolvimento que tem pai e aluno, e é próprio deles ter criado os jogos, né, então para eles isso é mais importante, como eles criaram, trazer os pais juntos para participar, eles ficam muito contentes. Nós estamos levando uma nova forma de aprendizagem da matemática, né, desmistificar, tirar que nós da matemática ser o bruxo da história, né, matemática, química, física, e trazer a gurizada para aproveitar esse mundo de informática que eles têm hoje, técnico-informática, monta computador, desmonta computador, a matemática está dentro de tudo isso. E a gente está mostrando para eles que é tão fácil como qualquer outra coisa da vida, como jogar bolinha de gude. Os alunos da aprendizagem industrial e cerâmica, eles resolveram fazer uma oficina de modelagem para poder ter esse momento de interação com os pais, e não só de, assim, de ensinar, não, de brincar mesmo com os pais, de exercer a criatividade junto. O projeto do SESI Ciências é um projeto de divulgação científica e de estímulo para todas as idades, para pais, para crianças, né, a gente atende ali de 4 até 80 anos, né, conseguindo subir no caminhão, a gente está atendendo. É de divulgar a ciência mesmo de uma forma bem interativa, bem lúdica, para que as crianças se interessem mais por esse campo, assim, que está bem abandonado no Brasil, né. Então, dentro da oficina do SESI Ciências, nós temos um lounge externo, onde a gente tem diversos experimentos científicos, a gente tem desafios matemáticos feitos em impressora 3D, a gente tem robôs, e dentro do caminhão é uma exposição científica que trabalha com óptica, né. Então, ali eles aprendem e eles visualizam todos os fenômenos relacionados com a luz, né. A gente trabalha uma ferramenta de coaching que é chamada Os Nossos Valores, né, e coloca qual a importância desses valores, o que eles acrescentam dentro das nossas escolhas profissionais. Nossas decisões, nossas escolhas são tomadas através de nossos valores, principalmente na hora de escolher uma carreira. Então, a gente demonstra isso para os nossos alunos dentro do SENAI, qual que é a importância que esses valores têm para a escolha profissional no mundo do trabalho. O dia especial envolveu pais e filhos com brincadeiras saudáveis, um sábado diferente que arrancou o sorriso no rosto dos pequenos. Na unidade de São João Batista, até mesmo uma horta foi criada pelos alunos, envolvendo toda a família. O trabalho foi todo manual, feito por nós, né, alunos e eu junto com eles, desde a capim, na limpeza do terreno, tivemos a ajuda de um pai, de um aluno que já veio fazer, roçar para a gente, né. Enquanto isso, depois a gente foi fazendo, enquanto uns faziam um layout, outros fazendo a limpeza do terreno. E aí a intenção era que nesse dia os pais viessem para plantar. Aqui era só mato, mato muito alto. Então a gente foi batalhando aí, foi capinando durante várias semanas, para deixar isso aí lindo. Quando a gente quer, a gente consegue. Só agradecer a equipe, todo mundo do Senai e a nossa turma de administração que colaborou aí para fazer esse projeto maravilhoso da Horta Familiar. É uma coisa assim que para a gente enche o coração de alegria, porque é muito difícil, a gente sabe que trazer pai para a instituição é complicado. E os pais vieram e gostaram. E aí tu chega aqui, tu vê uma horta com teu nome, tu vê o teu filho participando, tu vê as fotos e tu vê a alegria nos olhos deles. Então isso, essa alegria que eles sentem, passa para a gente. E essa semente fica plantada. E eu espero, assim, do fundo do coração, que essa semente que foi plantada hoje, que ela fique, que ela germine, que mais pessoas tenham essa ideia e que isso vai indo para frente. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto